Música Ô Ney, esse fogo aqui tá tudo vapor aqui na mecânica trabalhando bem, não é isso? Plenamente trabalhando, fazendo reforma, pintura, polimento E tá esperando o pessoal de casa também, você quer dar uma passadinha aqui? Passa aqui, vai ser bem atendido, não é isso? Sejam muito bem-vindos que não se certeza E aqui no Pátio da Mecânica que não faltam, só oferta Olha o que eu encontrei, que maravilha Esse aqui você caprichou também, hein Ney? Caramba, olha a qualidade desse caminhão aqui, Dura Um caminhão que tem ar-condicionado, irmão Ah é? Lindo, ele é 2005, eu praticamente falaria que ele é novo Com ar-condicionado, com tudo o que você precisa Agora, você tem coragem de falar o preço aqui ou não? Caramba, o cliente que vem aqui negociar com a gente, o preço é uma maravilha Tá revisado de cabo a rabo Eu vi o preço na tabela Aquele preço mesmo? É, pelo amor de Deus Pode facilitar também? Por favor, hein? Sempre que os caras vendem bem aqui Tá esperando por você aqui na Mecânica em Passo Fundo Um frio maravilhoso, um lugar gostoso Ou então, você liga pra gente no 0800-7000-59 Liga agora, aproveita que esses caras esperam por você Agora, aqui na Bras Diesel, em Caxias do Sul, além Do bom atendimento, Romeu Tudo o que ele precisa O pessoal treinado na fábrica vai encontrar grandes ofertas também? Com certeza, aqui você encontra o veículo que você quiser Tem peça, tem serviço Aqui nós temos um 310 Cliente nosso da região, só puxou, sai pouco peso Você conhece o histórico dele? Com certeza, tá bonitinho, tá impecável Ele tá aqui, foi totalmente revisado Motor, caixa, diferencial E uma série de outros itens Parte elétrica, pneumática O veículo, você está precisando de um 310 É isso aqui Tá aqui, tá aqui, ele Agora fala, pessoal de casa Preço dele, preço dele tá bom? Preço, Nura, é o seguinte Você quer saber? Dá uma ligadinha pra nós Tem um preço especial Preço bom mesmo? Preço bom Preço bom, Nura É só ligar pra nós Pode ser, por exemplo É uma oferta imperdível Se for à Vista, você consegue fazer um desconto? Consegue, um desconto Com certeza À Vista, tem desconto, pessoal Liga aqui, pode ligar pra mim O pessoal da Bras Diesel Nós temos o Bras Diesel em Caxias do Sul E Juiz E Lajeado E Garibaldi É, e tem sempre uma pertinho de você E o telefone pra informações é que aqui É o 0800-770-0059 Ou então, superzerado.com.br É só acessar agora Série Evolução Foi um grande sucesso da Scania E se você procura um Já encontrou, né, Rogério? Tá aqui E o caminhão completo, Cleco Olha lá É no 2006 Tem retarde Freio auxiliar retarde Excelente 380 econômico Bom torque Trucado Truque balanceiro É o caminhão que ele queria É o caminhão exato Para o mercado de hoje É o que você precisa Tem aerofólio Olha Se for trabalhar lá no Sider Frigorífico Já tá ali o aerofólio original E o preço Mais atrativo Não é porque ele oferece Tudo isso que vai ser um caminhão caro Não é Olha lá Dá pra fazer 235 235 Como diz Na borracha É Ainda nós De repente É a conversão aí Como diz o chefe Ah E o pessoal aqui Não perde de negócio não, hein Liga pra gente no 0800-770-0059 Sempre se der um segundo Você quer avaliar Bonitinho Fazemos uma boa avaliação Vemos caminhão A partir de 97 Aí a gente já tá negociando Vai que você consiga fechar Um ótimo negócio E é mais uma da Scania Esperando por você hoje mesmo, hein Aqui no Pacho da Bastela Scania Em São José Esquinhão No Paraná Olha o que eles vão ter aqui Esse vermelhão lindo E isso que é impressionado Que tá ano 99 Ano 99 O pessoal falou assim Ah, mas eu queria um caminhão bicudo É Passou Cuidado Viajo com a minha esposa Com o meu filho Preciso de espaço Tá aqui Tá super novo Tá aqui 99, 360, 124 De oferta hoje Avião Olha lá É um avião que você tá levando aqui Hoje, hein 145 mil reais 145 mil? 145 mil reais Ele pode financiar Pode financiar a partir de 20%, 30%, depende do teu cadastro 48 vezes Isso é super Aí tranquilo Temos vários bancos aí E já sai feliz Já faz feliz Não perca Vem pra cá Conversa com a gente Liga pra gente Você vai adorar esse caminho Você vai adorar por você Mais uma da Scania 0800-770-00-09 Liga correndo e aproveita A Scania tem boas notícias para seus velhos amigos Preparamos uma campanha especial pra você Que possui caminhões Scania séries 2 e 3 Os caminhões Scania são fabricados para durar E com peças Scania eles vão durar muito mais São mais de 110 peças com preços incríveis para o motor, eixo, caixa, diferencial e cabina E agora com esses preços você não tem mais motivos para não ir a uma casa Scania, não é mesmo? Não perca tempo É a Scania fazendo sempre tudo por você Durante a organização mão de obra e conforto que os motoristas encontraram em São José dos Pinhais É de primeira Sem dúvida Você que é motorista e viaja pelo Brasil inteiro merece um atendimento como esse Com certeza E se você passar por uma Batistela, seja em Santa Catarina ou no Paraná, já sabe onde é a sua casa E o Duranze mostrou pra você, amigo caminhoneiro, que a melhor opção é utilizar os lubrificantes Scania Com certeza E já sabe, espero você domingo que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, com o próximo Rede Scania na TV Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau.